Do nada deu um trânsito aqui de carro pra sair, por que será? Ah tá, e pegou a motinha Ele não vai fazer isso aqui, sério? Aqui? Nossa Foi, tomou a muta Tomou cheio Foi anotado Opa! 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 Oginão! Oginão! Opa! Vai! 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 Bt2! Quase! Ah não, vai lá! Vai lá! Ô, sem fumaça? Fih, Civic, se não fuma, tá com o motor trocado. Não era um Civic. Era um Vapor da Honda. Vapor da Honda. É um cigarro, né? Velocidade 1 pra e-mail! Ah, 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 ah... Ajeitei lá embaixo. A internet tá zoada? Pai, tá o quadro urgente bombada aqui. Tá o mal School de beição! Auta! Ola! 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 Vamos lá. Vamos lá. Oi, ia virar um Porsche Rally Art. A G, ia ser a GT3 Rally Art. É. Ô, Fox, sai da frente, velho. Ô, Fox, de queimou. Nossa Senhora. Ixi, velho. Nossa Senhora, que gerói. Ixi, na frente, ó. Joaquim tá aqui. E aí, Japa? Cuidando da segurança da Avenida Europa, né, rapaziada? Joa, ó. Ó o silêncio aqui. Ô, bom gol. Eu ia falar bom Goiás, mas não era um Goiás, era um gol. Tá bom, cara. O maluco é do Bobby Marley, cara. E aí, cara. Do nada deu um trânsito aqui de carro pra sair Por que será? Ah tá Ih, pegou a motinha Ô motinha, vai parar bem no lugar errado Pra quem tá acompanhando nossos vídeos Galera, essa rua aqui é proibido Estacionar, não estacione nela Exatamente por causa disso, ó Tem uma placa bem grande ali, ó Aí tá bem facilita, né cara? Tomar essa muta aí é de bobeira, né? Aí ó, deu ruim Vai tomar mesmo, ó Tá bem miserável Ele não vai fazer isso Ele não vai fazer isso aqui Sério? Aqui? Nossa Tomou cheio Nossa, velho E aí? Deu ruim? Ruim? Ele vai saber mês que vem Ele acabou de tomar a muta Foi? Tomou a muta Mano, o cara sem noção, mano Ele passou na faixa Cadê o link da rima, velho? Você perdeu Qual carro que era? A Railroad acabou de tomar Não enquadra Ela tava no posto E veio de subir E não vou descer Passou aqui, cruzou aqui, ó Esquerda Nossa, que carro bonito, velho Olha o Alfa Romeo Ok, você vai filmar o HB20 Ah, tá bonitíssimo embaixo, ó Olha aí Rapaziada, ele deixou de filmar o Alfa Romeo Pra filmar o HB20 com LED na milha Ah, eu achei bonitinho Ah, mano Bonitinho é você demitido Olha o outro com a barba roxa Ah, barba roxa Barba fofa É barba vermelha Mano, a Renegade agora meteu longo Eu comecei a amar a Renegade Porque o cara tem que ter muito escolher Tava parado aqui E veio dela fazer o retorno lá embaixo Ela cruzou aqui Bem no meio da viação Agora vai tomar ali Ih, chegou mais Não, não vem que já vai embora Agora Tá dando a ser expulso Olha lá, ó Vai ser preso o ursinho, hein E, ó Sem cinto Na frente da polícia Aí, ó Olha lá A Renegade atravessou aqui Em cima da faixa Aqui, pá Olha lá Pô, amor, irmão Primeira Renegade Vida louca Olha lá Pegou, hein, mano Tomou essa, hein Olha lá Olha lá O cara tá de medo, tá zoando O cara de neon na frente da polícia Ah, tem que meter o louco mesmo, né, velho Aperta aí Aperta aí, caralho Aperta essa porra, então, vai Ele fala que não mexe o dedo, é mentira Ele mexe e tira até foto Pra tirar foto ele consegue, pra gravar o react ele não consegue Ah, tá vendo? Aqui eu consigo pra você, ó, meu dedo do meio É imaginário Tá frustrado Vai quebrar o dedo, vire Claro, o bagulho é duro, velho O dedo do dama é duro Vai ter pesco-tapa Será que vai ter uma... Oi, vem pra cá Vem pra cá Oxi, olha o parouro É Uber ainda, hein Alô, que te bate? Ali atrás, pô, embaixo da placa Ah, tá, a batidão Ah, ó Ah, ó Ah, ó Ah, ó Ah, ó O que é isso? Você se dá a ser o outro? Opa! 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 Olha lá o Opaulo, vai tomar? Opaulo não! Ah, boa! Eu vou derrubar o seu de balão e vai dar o seu! Ó! Valeu, Puzão! Valeu! Prefeitura de São Paulo, sempre ajudando! Opaulo! 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 Olha o borrachão na frente com os policiais! Quanto se dá? Borrachão na frente! Hã? Vai ver, vai! Opaulo! 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 Eu... eu... Opaulo! Eu... eu... Opa!